Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Valhalla! Estou aqui agora explorando o Canadá. Eu vim para o Canadá. Olha, nós aprendemos na escola, no passado se aprendia na escola, se duvidar, até hoje se aprende na escola, se tem na escola muitos mitos sob o nome de história, né? Então, na escola, na TV, a gente ouvia no passado que quem descobriu o Brasil, por exemplo, foi Pedro Álvares Cabral. E do jeito que era contada a história, parecia que foi um acidente. O navegador português, Pedro Álvares Cabral, ele queria ir para as Índias e errou o caminho, veio parar no Brasil. E eu ficava pensando, mas caraca, que cangibrina forte que tomou esse português, né? Que pinga que era essa? Que bebedeira que foi essa? Que o cara queria chegar nas Índias e ele veio parar no Brasil. Então, tinha essa história aí, lembrando que, de acordo com a história, o Brasil foi descoberto em abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. E era contada essa história de que meio que foi um acidente. E não foi um acidente, já se sabia da América. Lembrando que Cristóvão Colombo chegou na América em 1492. Então, há pelo menos oito anos, os europeus já sabiam desse continente. Há pelo menos oito anos, né? Só que mesmo Cristóvão Colombo provavelmente já sabia. Existiam histórias sobre este continente. Os vikings chegaram aqui no século X. Aliás, tem uma imprecisão histórica aqui, porque nós estamos no ano de 875. Não há registro dos vikings terem chego na América antes do ano de 875. É uma imprecisão histórica que, no final das contas, a Ubisoft usa como licença poética, para a gente poder explorar melhor aí a história da região. Então, é bem legal. Eu acho legal essa licença poética aí, que a Ubisoft consegue usar muito bem. Eu estou lutando aqui sem armas, sem nada, praticamente. Eu já vou explicar isso aí para vocês. Então, a história do descobrimento da América é pelo menos aí cinco séculos mais antiga do que o que a gente pensa. Lembrando que também tem a história do navegador irlandês, um monge irlandês navegador chamado Barandão. Então, existia a lenda do São Barandão, a lenda do século VI, que dizia que São Barandão tinha encontrado essas ilhas aí, ou uma ilha gigantesca, bem ao oeste da Europa, no meio lá do Oceano Atlântico. Não sei se São Barandão encontrou essa ilha, que no caso é um continente. Lembrando que os navegadores portugueses também acreditavam ter encontrado uma ilha, tanto que o Brasil foi chamado primeiro de ilha de... ilha de Vera... não, terra de Vera Cruz, ilha de Santa Cruz, não foi isso? Um negócio assim? Era terra... era ilha de Vera Cruz e terra de Santa Cruz, ou ao contrário? Eu não lembro agora o que veio primeiro e o que veio depois. Mas o pessoal chegava no lugar e achava que era uma ilha, uma ilha gigantesca. Então, pelo menos o mito da América existe aí, pelo menos, desde o século VI. Nós sabemos que os vikings chegaram aqui no século X, aí, eles chegaram aqui, e no século XV, meio mundo aí da Europa querendo vir pra esse lado da América, por quê? O pessoal já sabia, né? E quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, já se sabia há um bom tempo da existência da América. Então, cheio de histórias falsas aí que eram contadas, não sei como que tá hoje na escola, mas eu não aprendi praticamente nada, praticamente zero de história eu aprendi na escola e o pouco que algum professor, de vez em quando, falou porque devia estar entediado de não fazer nada, o pouco que ele contou era mentira. Então, eu tive bandidos, travestidos de professores de história, porque roubaram o dinheiro do salário que eles receberam e não ensinaram porcaria nenhuma, né? Bom, falando da minha condição aqui no Canadá, Por que que eu vim aqui pro Canadá? Eu vim pro Canadá, eu atravessei o Oceano Atlântico pra matar um homem. Eivor disse isso no meu vídeo passado. Eu vim aqui procurar Gorn, Gorn que é filho de Kiotve, Kiotve que eu já matei, eu já matei Kiotve. E eu quero matar o filho dele, porque aparentemente Kiotve era um magister, e o filho dele, o Gorn, tomou o lugar do pai como magister. Eu preciso matar os magisters, são cinco magisters neste jogo, e um grão magister, ou grão magister, chame como você preferir. Eu acho que eu não vou descobrir quem é o grão magister antes de matar os cinco magisters. Dos cinco magisters, eu só conheço a identidade de dois. Eu sei a identidade do Gorn, da Fulk, e dos outros três eu não sei a identidade, eu não sei quem são os outros magisters. Bom, vim para o Canadá, só que o Canadá meio que está sendo dominado aqui pelo Gorn, que eu tenho que encontrar, e deve ser difícil encontrar o Gorn. Por quê? Porque o Gorn tem vários assentamentos aqui em Vinlândia. Lembrando, o primeiro nome que foi conhecido aqui na América foi... Se você procurar, se a gente procurar, a gente talvez ache algum nome até mais antigo, né? Então, o primeiro nome foi Ilha de São Barandão, que foi conhecida na América como Ilha de São Barandão. Depois Vinlândia, ou Vinlândia, a terra da vinha, ou terra do vinho. E depois virou Canadá. No final das contas, virou Canadá. O Lazarento do Gorn, ele está com vários assentamentos aqui. E eu tenho que encontrar ele. Ele está em um dos assentamentos. Eu não sei qual. Eu preciso procurar pelos assentamentos. Como o Lazarento do Gorn, ele está dominando meio que a bagaça toda aqui no Canadá, eu tive que vir para cá sem armas e sem armadura. Indo para outro acampamento. O Lazarento estava aqui e foi para outro acampamento. Passou uns códigos ali. Olha lá, o próprio Gorn que escreveu. Bruhamar e Narfjot. Vocês acham que eu vou lembrar desses nomes? Não vou lembrar nem a pau, né? Mas, beleza. Lingote de carbono. Então, para não chamar atenção, eu tive que deixar as minhas armas e as minhas armaduras, eu tive que deixar no meu assentamento. Eu vim para cá sem praticamente nada. Eu tenho minha lâmina oculta e eu tenho machado de arremesso. Basicamente, eu tenho isso. E eu não tenho elmo, eu não tenho armadura, eu não tenho braçadeiras, eu não tenho praticamente nada. O que significa que eu consigo infligir pouco dano nos meus adversários, porque eu tenho poucas armas. Eu não tenho arma primária, eu não tenho arma secundária, eu não tenho escudo. Eu não tenho praticamente porcaria nenhuma. Então, eu consigo infligir pouco dano nos meus adversários e eles conseguem... Eita, nós! Eles conseguem infligir muito dano em mim. Então, a minha situação está muito ruim aqui. Eu estou muito lascado aqui. Eu vou ter que conseguir as minhas armas e armaduras aqui. Só que eu não vou encontrar armadura enterrada ou arma enterrada como acontecia lá na Inglaterra. Eu vou ter que fazer um escambo. Vou ter que partir para o escambo. Para o câmbio. Para a troca. Eu vou ter que trocar. Vou ter que fazer troca. Então, eu tenho que explorar aqui os assentamentos, não só para encontrar o Gorn, mas também para encontrar os tesouros nestes assentamentos para eu trocar por armas. Eu preciso de pelo menos uma arma primária. Aí, minha vida já fica muito mais fácil. Tendo uma arma primária, a minha vida fica muito mais fácil. Eu não tenho nem arco e flecha aqui. Eu não tenho praticamente nada. Não tenho arco e flecha. Não tenho arma... Não tenho nada. Para eu caçar, fica difícil. Que eu poderia caçar para conseguir couro, por exemplo, para trocar por alguma coisa. Mas para eu conseguir uma arma vagabundinha aí que seja, não adianta só ter couro. Eu vou precisar de couro, vou precisar de minério, vou precisar de lingote, de carbono. Vou precisar de várias coisas. Então, não vai ter jeito. Eu vou ter que procurar aí pelos assentamentos. E aí, depois farei troca com os indígenas. Os ditos nativos. Os próprios canadenses chamam esse povo original do Canadá. Porque a gente vê aquele povo europeu, majoritariamente europeu, hoje que reside no Canadá. Mas, quando os europeus chegaram no Canadá, e aí eu cito entre os europeus os vikings, porque os vikings são europeus, eram europeus. Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, todos os países europeus. Então, quando eles chegaram lá, mesmo considerando os vikings, lá no século... Caraca, bicho chato, eu não quero brigar, eu tenho arma, lazarento. Me deixem em paz. Então, quando os europeus chegaram no Canadá, mesmo considerando os vikings, tá? No século X. Já existia um povo no Canadá. Eles não encontraram a terra vazia. Seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. No Brasil tinha índio pra caramba, meu. E tinha uns índios violentos pra caramba. Depende do lugar, né, que você fosse. Parece que o pessoal... Porque o Brasil foi dividido, né, nas tais capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido. Quem veio aqui pra região São Paulo, Santa Catarina, por exemplo, até Espírito Santo. Quem veio pra essa região, vai São Paulo, Espírito Santo, se lascou, tá? Os portugueses que vieram pra cá, eles se lascaram. Porque diziam que os piores índios aí estavam aqui. O tal dos boitacazes lá, que eram... Parece que até canibais violentos pra caramba. Botaram os portugueses pra correr. Os caras têm relatos dizendo que os navegadores chegando no barco e os índios pulando no mar pra ir pegar os portugueses a nado. Os caras vinham com sangue nos olhos mesmo, né? Diz que quem foi pra Bahia já foi mais tranquilo. Que os índios da Bahia eram mais tranquilos. Inclusive, tem relato. Isso escrito, relato escrito dos portugueses. Dançando com os índios, fazendo festa com os índios. Ah, agora dá pra eu comprar aqui, né? Uma arminha coqueia. Eu vou comprar essa lança aqui, né? Aí um nome indígena aí e tal. Até se você vê os nomes, até são parecidos os nomes indígenas. Independente se você tá no Canadá, nos Estados Unidos ou na América Central, até na América do Sul. Parece que a língua tem elementos muito parecidos desses índios aí. Anentáques. Se falasse que essa lança é a lança de anentaca, vamos chamar assim. Fosse de um índio aqui da América do Sul, a gente acreditava. Dava pra acreditar também. Então, voltando na história dos índios, eu até brinco por causa desse relato português dizendo que quem chegou na Bahia, Salvador, né? A terra de São Salvador. Os portugueses que chegaram lá, inclusive, festejaram com os índios. Os índios dançaram com os portugueses. Aí eu brinco que o baiano já era baiano antes de ter a Bahia, né? Antes de ter a Bahia, o baiano já era baiano. Porque chegava lá, era festa, dança e tal. O cara que chegou já mais pro sudeste, ele já encontrou o cara do sudeste mesmo. Os caras que não queriam saber de conversa, não. É uma piada, pelo amor de Deus, né? É uma piada tanto com a Bahia quanto com o sudeste, né? Isso não expõe a verdade de nenhum dos dois lugares. É só aí uma brincadeira. Mas índios já existiam na América, tá? Povoando praticamente toda a América, do sul da América do Sul ao norte da América do Norte. A América já era povoado há milênios. Há milênios mesmo. O povo no Canadá... Isso você tem registro histórico, você tem estudos arqueológicos que mostram que pelo menos há 26 mil anos já tinha gente morando no Canadá, tá? Esses nativos, a tribo indígena. Já tinham nativos indígenas morando no Canadá há pelo menos 26 mil anos atrás. Você não tem gente morando em muitos lugares da Europa aí a esse tempo. Aqui eu, Barandão de Comfort, servo do Nosso Senhor. Faço minha última epígrafe diante dessa ponte sagrada de luz. Minha jornada acabou. Durante dois anos e pouco, atendi a voz interior do meu Senhor e a segui até este lugar para receber a palavra dEle. Eu vi o portão com as marcas antigas. Eu ouvi a voz do seu anjo me chamando de Amado. Mas o caminho não se abriu. Mas sua voz ainda me chama em formas bem-aventuradas, tortuosas para mim. Mas o caminho permanece fechado. Meu destino é... incerto. Ai, tu sac함? Eswallo o anjo. Hum! Tchau. 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 Genesia estranha. Demorei, mas resolvi o enigma aí dos Megalitos, ou Megalitos, e vocês viram que no final das contas apareceu justamente a carta ali de São Barandão, que apareceu escrito São Barandão de Clonfert, que era assim que ele era chamado, São Barandão de Ardfert e Clonfert, ele era chamado assim mesmo, então de acordo com a Ubisoft, São Barandão esteve aqui, provavelmente não esteve, acredita-se que São Barandão, ele navegou muito pela Europa, e aparentemente ele até navegou muito para o norte, ele era um cara irlandês, navegou ali para o norte e meio que contornou o círculo Ártico, então é provável que ele tenha chego até perto do Canadá, mas eu nunca vi registro, eu não estudei muito, tá, São Barandão, eu conheço pouco sobre o São Barandão, mas eu pelo menos nunca vi registro dele ter chegado no Canadá, mas ele deve ter chegado perto, ele deve ter chegado perto, ele encontrou realmente ilhas, né, ele tem uma ilha gigantesca, lá que eu esqueci o nome que ele encontrou, e existia a lenda aí, como eu falei, a lenda das ilhas de São Barandão, que também nessa história toda foi confundida com a América, como é chamada aqui no jogo, esta ilha, o Canadá, que não é ilha, mas foi chamado de Ilha de São Barandão, né, então nós encontramos a carta aí de São Barandão, então pronto, chegou aqui, né, então de acordo com a Ubisoft, aí eu não tenho nada a ver com isso, de acordo com a Ubisoft, São Barandão esteve aqui no Canadá, obviamente é aquela mistura da realidade com a fantasia, para deixar mais emocionante a história, legal, né, parece, pô, ele chegou até aqui, tinha uma carta dele e tal, o cara está ligado também aos ISOs, ah não, ah não, justo eu não podia perder a morte por trás desse cara aqui, me lasquei, olha o tamanho do cara, não era para ter feito isso, que raiva, meu, putz grilo, vou ter que dar uma fugida aqui, senão eu vou me lascar de verde, amarelo, azul e branco, e você já deixou o seu like no vídeo, não vai esquecer, hein, clica no gostei, clica no joinha, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR, lembrando que eu sou Léo, Angie Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras, o cara tem a espada de fogo, o cara tem a espada flamejante, é o cara do Dead Rising esse aí, né, no Dead Rising você pegava uma espada e misturava com óleo de motor, você fazia uma espada flamejante, é um jogo muito bom, eu gosto da série Dead Rising, eu acho que, que falta, se sair o novo Dead Rising ele tem que ser renovado, né, eita nóis, a espada achei que ia ficar voando ali, tem que ser renovado e tal, tá muito mais do mesmo, o último que eu joguei, mas é um jogo bacana, é um jogo divertido, eita nóis, eu acho que eu não vou conseguir derrotar esses caras não, meu, são uns caras fortes e uns caras muito bem armados aqui, e eu mal armado e mal defendido também, porque eu não tenho praticamente nada aí de armadura pra me defender, então, eita nóis, vou ter que ir atrás de muitos recursos, negociar bastante aí com os nativos, no Canadá eles não são chamados de indígenas, são chamados de nativos, são os primeiros canadenses, né, os caras estão aí, há pelo menos 26 mil anos, os caras estão aí no Canadá, eu vou ter que me recuperar um pouquinho, porque desse jeito vai ser difícil, né, esperar os caras não estarem mais me vendo, pra eu tentar atacar eles furtivamente, tentar matar alguém, porque do jeito que tá, realmente tá difícil. Seu fim está chegando! Por que esse lugar tem tantos guardas? O que você está escondendo agora? Escolheu a morte? Deuses! Meu corpo todo dói. Achei que ia morrer. Você quer que eu coma isso? Nossos amigos me curaram com as frutas deles. Estou grata. Sim, sim. E as vagas de saboqueiros são gostosas e fazem bem pra você. Me sinto bem melhor. Esses saboqueiros são nativos dessa região? Sim, sim. Por toda a terra. Aqui e para lá. Olá, me conte como foi a sua briga com o Gorm. Ele me pegou no flagra, roubando um baú trancado. Eu queria fazer negócios com os aldeões daqui. E ele te deu uma bela surra depois, não foi? Sim, sim. Agora eu fico no meu refúgio. Ah, garoto, eu estava achando estranho a bagaça aqui. Eu acho que meio que era pra eu morrer mesmo nesse confronto. O jogo queria me matar mesmo, pra eu ter essa cena não interativa. Eu estava achando estranho que eu não achava frutas aqui pra eu coletar e comer ou ter como ração. Eu não estava achando. Eu falei, ué, e aí, o que vai acontecer? Eu não vou recuperar minha vida nunca aqui nesse jogo? Eu não acho nada pra comer? Só se você entrar numa casa e tiver lá alguém cozinhando aí, beleza. Eu não achava nada pra comer por ignorância, por eu não conhecer as frutas locais. Eu estou acostumado com as frutas lá da Noruega e com as frutas da Inglaterra. Eu não conheço as frutas aqui, quer dizer, agora eu conheço as frutas aqui de Venland. Então, agora eu conheço o sabugueiro, que realmente existe. O sabugueiro diz que a fruta do sabugueiro... O sabugueiro dá umas frutinhas aí, como foi mostrado aqui. Olha aí, o sabugueiro diz que é medicinal essa fruta. Diz que serve para os sintomas... Serve para gripe, para resfriado aí. Sei lá, se cura o vírus chinês também. Aí eu já não sei, né? Mas o sabugueiro, é dito que a fruta do sabugueiro tem essas propriedades medicinais. Então, meio que era para eu morrer mesmo, né? Se não, eu ia ficar andando, andando, andando. O jogo queria que eu morresse. Em algum momento, eu ia ter que morrer. Porque eu ia entrar em conflito e não ia ter como recuperar a vida. Ia entrar em conflito e não ia ter como recuperar a vida. Uma hora eu ia ter que morrer para descobrir a fruta do sabugueiro. Para eu poder coletar aí pelo Canadá. E agora eu já conheço aqui a frutinha do sabugueiro. Agora tem várias frutas aí para eu pegar. Alguém viu um caçador? Ele é alto. O cabelo é como o meu. E ele tem um arco. Foi visto pela última vez caçando perto do bosque a oeste. Já devia ter voltado. Você abateu uma boa quantidade. Não fiz isso sozinho. Eu e meus amigos ganhamos eles. Nos chamamos de quebra-dentes. Infelizmente, fomos separados. Por uma fera. De um tipo que nunca vimos. Num piscar de olhos, dividiu o nosso grupo. Devíamos nos encontrar aqui para caçar a criatura antes de voltar para casa. Então, estou esperando. Espere em segurança. Boa viagem. E cuidado com o bosque. Sobre as ondas que navegamos, cortando... Não tem o mar. Não tem o mar. Não tem o mar. Fim solitário. A sorte pulou a vez dele. Levá-lo até Nihófen, pedindo demais para um cadáver. Você está meio pesadinho. Você está meio pesadinho. Quase. Vá. 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 Irmão? Irmão? Irmão! Irmão, você deveria ter me ouvido. Você sempre foi tão egoísta, imprudente. Até a mãe dizia isso. Não culpe o aventureiro, pois uma canção de sangue pode tentar até os deuses. Para onde eu vou agora, sem você para me guiar? O que devo fazer? Perdida? Estou perdida. Lembre-se do seu irmão e de tudo o que ele é. Leve para casa suas histórias e espalhe seu legado. É tudo o que somos. Palavras e música. Vou aprimorar meu uso do arco. E ele vai sorrir para mim de cima. Ficará orgulhoso. Obrigada por trazê-lo de volta. Obrigada. Serei a melhor caçadora a existir. Assim como você, irmão. Vou acertar aquele alce no olho. Sobre as ondas que navegamos. O conto do morto. E realmente tivemos aí um conto do morto. Porque ele estava morto, mas deixou uma carta ali. Deixou um conto para eu ler. É importante desvendar esses mistérios. Primeiro que é legal também você desvendar os mistérios. Segundo que você ganha pontos de experiência. E assim você consegue pontos de habilidade para aumentar o seu poder. Já que você não tem muitos recursos. Armas, equipamentos, etc. Já que eu não tenho muitos recursos. Vamos pelo menos aumentar nosso poder. E continuar explorando aqui o Canadá. Eu ainda não vi aquela folhinha característica lá. Do Canadá. Que eles fazem aquele maple lá. É um... Eu nem sei como é que eu chamo aquele. Tipo um mel deles lá. Não é bem um mel. Mas tem uma consistência de mel que eles gostam de comer lá no Canadá. É um país muito louco, né? Se você pensar, é um país muito louco. É um país que é associado aos Estados Unidos. Por causa da fronteira com os Estados Unidos. Aliás, a maior fronteira do mundo entre dois países. É a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. É uma fronteira gigantesca de milhares de quilômetros aí. Linear. Então, você tem uma fronteira gigantesca. Tem essa associação com os Estados Unidos. Boa parte do povo fala francês. E é um país que é meio que uma monarquia. É uma monarquia parlamentarista. É uma coisa muito louca. E nessa monarquia, quem é a rainha é a rainha da Inglaterra. Olha a quantidade de países associados aí ao Canadá. Então, eu brinco. Eu falo que é um país realmente muito louco. A gente tem que entender a história para entender por que isso, né? Por que que tem... É um conjunto de coisas. Caramba, gente. Mas está muito forte essa correnteza. Será que eu vou morrer se eu entrar aqui? Deixa eu ver. Não, ela meio que me puxa, mas não tanto assim. Passei por esse lugar aqui que tem pedras próximas umas às outras. Então, não me expus muito a correnteza. Não tinha encontrado até então um rio com a correnteza tão forte assim. Que não é comum lá na Inglaterra. Já aqui é o negócio mais comum. Você ter esses rios aí com correntezas bem fortes. E essas correntezas, elas acabam em certo grau. Aplicando aí uma força sobre mim. Vai me arrastando. E aqui não tem jeito, tá, gente? Eu não tenho muito assim... Ah, como acontecia quando eu estava na Inglaterra. Vai pra lá, vai pra lá. Sempre aparecendo uma indicação de pra onde você tem que ir. Aqui não. Tem que explorar. Aparecem os assenteamentos no mapa. Eu vou ter que ir pra um, pra outro, pra outro. Eita, pra outro, pra outro, pra outro. Gente, que bicho é esse aí? Porque esse aí não era um lobo não, hein? Até pelo barulho, não é um lobo. É um outro bicho aí que eu não sei exatamente o que é. Se é uma onça ou a pantera. É um felino. Não é um canino dessa vez. É um felino aí me perseguindo. Bom, bacana. Vamos fazer aqui mais uma sincronização. Então, olha a confusão que é a história do Canadá, né? Como eu já falei pra vocês, os vikings chegaram aqui já há muito tempo. Já há mil anos. Os vikings tinham chego aqui e tinha já a história. Já há mil e quatrocentos anos, pelo menos, tinha a história. Tinha a lenda de São Barandão, da ilha de São Barandão. A lenda já existia e o conhecimento viking já existia. Mas o primeiro cara que reivindicou o território canadense foi um navegador italiano. Um navegador que, inclusive, tinha o nome do meu irmão, Giovanni. Giovanni Caboto. Giovanni Caboto foi um navegador italiano que veio pro Canadá amando da coroa britânica. Amando da Inglaterra. Ele esteve no Canadá em 1497. E o Canadá, que foi reivindicado por um italiano amando da coroa britânica, foi chamado de Nova França. Olha que loucura! Claro que eu tô brincando aqui pra confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Foi chamado de Nova França, uma região do Canadá, né? Por causa de um navegador francês chamado Jacques Cartier. Esse navegador, ele chegou no Golfo de São Lourenço. E aí chamou a terra de Nova França. Então você tinha a França e você tinha Nova França. Aqui na região do Canadá. Lá, né? Porque eu não tô no Canadá. Eu tô em Guarulhos. Eu não tô no Canadá. Então ele chamou de Nova França. Mas olha a confusão já, né? Então chega aqui um italiano. Amando dos ingleses. E o lugar aqui é chamado de Nova França. Olha a confusão. E realmente, essa Nova França persistiu aí por mais de 200 anos. Esse nome, Nova França, Inglaterra e França. Que já não gostavam de brigar. Dois países que não gostam de brigar. Inglaterra e França. São dois países que se adoram. O povo que se ama. O povo que se ama. Aliás, tem uma história de um cara. Eu esqueci quem é o cara. Era um cara famoso. Que era um cara que estava. Era um francês. Que estava na Inglaterra. Eu preciso pegar o nome desse cara. Eu esqueci o nome desse cara, né? Era um francês famoso. Não lembro se era filósofo. O que ele era. Era um francês famoso que estava na Inglaterra. E naquele período. A briga França-Inglaterra. Guerra dos 100 anos e tal. E aquele francês popular ali na Inglaterra. Um grupo de ingleses. Que é um povo que não gosta de arrumar confusão. Tá? Quase não tem gente briguenta na Inglaterra. Parece que a Inglaterra é muito ordeira. E ela é. Mas você melhorou bastante. Mas tinha um período. Principalmente o período dos hooligans. Você tinha uns caras. Que os caras gostavam de arrumar briga. E os caras treinavam. E ficavam fortes. Pra arrumar briga. Os caras briguentes pra caramba, né? Então uns caras se reuniram. Na Inglaterra. Pra pegar esse francês. E encher esse francês de porrada. Só que esse francês. Era um cara inteligente. Pra caramba e tal. E aí o francês está lá andando pela Inglaterra. Quando ele se vê cercado. Por um monte de ingleses. E ele já percebeu. Que os ingleses não queriam pouca coisa. Não queriam boa coisa. E os ingleses cercaram ele. E ele olhou pros ingleses. E falaram assim. Mas meus amigos. Sério que vocês querem me punir? Eu já não fui punido o suficiente por Deus. Por não ter nascido nessa bela terra. Que é a Inglaterra. E os ingleses riram daquilo. E os caras. Né? Os caras lá tomaram. Beberam junto. Depois e tal. E o cara não foi espancado. Ele seria espancado. Ele foi salvo do espancamento pelo seu intelecto. É importante, tá? Você tem inteligência. Sempre que você puder escolher. Sempre que você puder escolher entre ser espancado e não ser espancado. Escolha não ser espancado. Esse cara... Eu esqueci. Putz, querido. Eu preciso ver qual que é o nome desse cara. Eu preciso pegar o nome desse cara pra contar pra vocês. É uma história muito legal que fala da França e da Inglaterra. Então são dois países que quase não brigaram. Dois povos que se amam. Que são os franceses e os ingleses. Então teve toda aquela treta também da Guerra dos Cem Anos e tal. E os caras continuaram brigando também pelo Canadá. Então teve muita treta aí pelo Canadá. Durante muito tempo. Até que foi assinado, acho que no século XVIII. Então imagina, né? O... A reivindicação aconteceu ali por volta do final do século XV. A reivindicação... Não, foi em meados do século XV. A colonização foi em meados do século XVI. Perdão. A colonização do Canadá pelos franceses foi em meados do século XVI. E eles ficaram até mais pra frente. Mais pro final do século XVIII brigando. Até que eles assinaram o Tratado de Paris. Onde a França concede a maior parte do território do Canadá pros ingleses, né? E deu muito pano pra manga que tem essa história. Porque nisso tudo, imagina que a gente tá no século XVIII. No século XVIII a Inglaterra teve esse ganho. Mas tava tendo a perda também dos Estados Unidos. Porque teve a briga pela independência dos Estados Unidos. Só que tinham muitos ingleses nos Estados Unidos. E os ingleses, muitos deles, do lado da Inglaterra. Você tinha muita gente nos Estados Unidos que tava do lado da Inglaterra. Quando os Estados Unidos conseguiam a independência da Inglaterra, o pessoal que tava do lado da Inglaterra tinha pra onde fugir. Eles não precisavam voltar pra Inglaterra. Eles podiam ir pro Canadá. Porque o Canadá virou território da Inglaterra. Então as coisas vieram bem a calhar também. E pros ingleses, que não precisaram fugir tanto. A maioria deles, dos simpatizantes da coroa britânica, que estavam nos Estados Unidos. E na guerra pela independência, eles estavam contra os Estados Unidos. Esses caras, se não fosse isso, eles iam ter que voltar pra Inglaterra. Mas eles acabaram indo pro Canadá. Então você tem o povo que fala inglês lá no Canadá. E você tem o povo que fala francês no Canadá. Dentro desse tratado também foi assinado que o povo francês teria os seus direitos respeitados. Porque muitos franceses estavam no Canadá, que era chamado de Nova França. E ficou como Nova França por mais de 200 anos. Então tinham muitos franceses lá. Tanto que os caras falam francês até hoje. Você tinha muitos franceses lá. Então os ingleses ficaram com o Canadá. Foi assinado que os franceses teriam todos os direitos, assim como os ingleses. Depois foi dado a independência ao Canadá. O Canadá é um país total e completamente independente. Então em tese ele não deve mais nada à coroa britânica. Mas meio que ficou uma coisa aí, meio político e por respeito. A rainha da Inglaterra também é rainha do Canadá. Como é rainha da Austrália, como é rainha de países da África, por exemplo. O rainha que tem reino é essa rainha da Inglaterra. Por isso que ela é imortal, a Lazarenta. É uma rainha que tem reino aí pra todo quanto é lugar. Então por isso que é muito difícil a gente entender a realidade. Porque a realidade, ela é do jeito que é por causa de inúmeros fatores. A gente faz uma determinada coisa agora. A gente tem uma determinada cultura ou um determinado costume agora. Às vezes por algo que aconteceu mil anos atrás e não aconteceu nem aqui. Aconteceu lá num outro continente. E a gente mantém a cultura e o costume até hoje. Tem até uma brincadeira no Salto Parque, né? Que acho que alguém da família britânica é sequestrado, alguma coisa assim. E aí o filho, o filho não, o irmão do Caio, ele sai rumo à Inglaterra. Porque ele tem que defender, ele tem que atender o chamado da rainha. Porque apesar de ele ser canadense, o irmão do Caio, do Caio, esqueci o sobrenome dele. Caio Borscloves lá, sei lá, o judeu. O irmão dele é adotado, ele é canadense. E então a rainha dele é a rainha da Inglaterra. E eles são súditos da rainha da Inglaterra. E tem um povo lá que leva isso a sério, né? O povo lá que é o povo de origem inglesa. Eles são canadenses, mas de origem inglesa. Então eles respeitam a rainha. Eles levam isso a sério. É uma história muito louca. A história do Canadá é uma história muito louca. É uma porrada de gente, né? Aí você vê a briga, a França, a Inglaterra. E quem começou tudo foi um italiano que chegou lá, o tal do Giovanni, que chegou lá primeiro. Então é legal conhecer a história. É uma pena, né? Que no Brasil a gente quase não tem professor de história de verdade. Você tem um monte de gente na sala de aula, em tese, que teria que dar aula de história. Eu falo que o Brasil é um país que tem muita gente, entre aspas, dando aula. Professor a gente quase não tem. Eu não tive nunca. Eu tive um professor de história na minha vida. Nunca. Não tive nenhum professor de história na minha vida. Tive pessoas que entraram na sala de aula e fizeram eu perder o meu tempo. Eu dei muita sorte com outro professor na escola, professora de português, que era uma professora que era casada com um cara que, aparentemente, o cara tinha uma boa condição financeira e ela dava aula porque gostava. Não porque precisava. Professora Ana Lúcia. Lembro dela até hoje. Então eu tive uma boa professora de português, uma boa professora de geografia, né? Que acabava nem dando tanto aula de geografia, mas suprindo as nossas deficiências de educação que a gente tinha. Então não sei se eu consigo contar nos dedos de uma mão os bons professores que eu tive. O que mudou a minha vida, que me transformou, foi a faculdade. Mas a maioria dos brasileiros nem essa sorte tem. Entra numa faculdade e também na faculdade, como acontece na escola, as pessoas fingem que dão aula. Eu tive essa sorte de entrar numa faculdade onde as pessoas davam aula. Foi difícil? Sofrido? Tive que ralar? Tive que estudar pra caramba? Tive. Mas foi transformador na minha vida. Eu aprendi pra caramba. Bom, gente, vamos dar uma olhada se eu consigo comprar mais uma coisinha aqui, né? Quem sabe eu não consigo pelo menos um... É sempre o mesmo cara em todas as lojas? Vamos ver se eu consigo pelo menos um arco e flecha? Consigo. Beleza. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje, meus amigos. amigos, não esqueça de compartilhar o vídeo aqui do canal, apresente o trabalho do canal para os seus amigos. Você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo, apoie esse tipo de trabalho porque o YouTube não apoia. Se depender do YouTube, esse tipo de trabalho acaba. Então o único apoio que eu tenho é de vocês que dão like, deixam comentário e apresentam o trabalho do canal para os seus amigos. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Vamos só colocar o meu... Que não adianta você comprar só, né? Você tem que colocar o arco aqui na posição certa para ele estar ativo, senão eu não consigo usar o bendito do arco. Não é um arco ruim, não, hein? Não é um arco ruim, não. Apesar de ser um arco dos nativos, é um arco bom. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui! Fui!